Fala meus lindos e lindos, como vocês estão? Eu sou o Rádio e estamos aqui para mais um vídeo E a gente está numa semana que é meio inevitável a gente não comentar sobre o Power World, né? Porque ele está quebrando muitos recordes, né? Ele se tornou o jogo pago mais jogado da Steam Ele passou Elden Ring, ele passou Baldur's Gate, ele passou Cyberpunk Ele só não passou o PUBG Só que o PUBG não está aparecendo ali no ranking de jogos mais jogados da Steam pagos Porque ele ficou gratuito, mas eu acho que só o PUBG não superou esse jogo Ele superou todos os recordes, algo que eu não esperava Eu vi o Power World, achei interessante, eu achei que ele talvez seria legal Mas eu não imaginaria que ele seria esse sucesso absurdo que está rolando agora, né, cara? Eu acho que ninguém imaginava, nem os desenvolvedores imaginavam, né? Um sucesso muito louco, assim, para um jogo que apareceu meio que do nada Porque o Power World, ele não estava fazendo... O Baldur's Gate, ele foi pegando um hype conforme o jogo estava perto disso aí O Power World veio começar a pegar um hype dois dias antes, foi muito louco Mas, né, vamos falar aqui das polêmicas que estão rolando com o Power World agora Porque assim como o sucesso veio do jogo, algumas polêmicas estão vindo em relação a plágio E os usos de inteligência artificial E a gente vai comentar um pouquinho sobre isso aqui, sobre esse game, tá? Então deixa aquele seu like, clica na descrição para você participar do sorteio do Play 5, beleza? Clica aí para você participar aí, que é limitado E vambora para o nosso vídeo aí Então, o que está acontecendo, né? Vamos comentar algumas coisas aqui E eu vou dando também a minha opinião Primeiro aqui, o Power World, ele está sendo acusado meio que de plágio, tá? E assim, não acho que dê para considerar plágio Mas de fato tem muita coisa que é muito idêntica a Pokémon, né? Eu acho que isso meio que é algo que persegue jogos estilo Pokémon, né? Você não tem jogos que fazem tanto sucesso Mas teve um jogo que foi o... Eu até trouxe um vídeo aqui no canal, esqueci o nome dele Que é um jogo que vai sair brasileiro inspirado em Pokémon E o jogo se envolveu nesse tipo de polêmica Falava que estavam copiando o design de Pokémon feito por fãs lá, né? E agora o Power World está nessa linha aí também, né? E de fato, a gente tem muito pau igual Pokémon, né? Vou mostrar aqui uma thread que o cara fez mostrando E a gente vai ver isso aí e eu vou comentando com vocês aqui qual é a minha opinião sobre, tá? Então vamos lá que tem bastante coisinha aqui para eu mostrar Para vocês, né? O cara fez aqui um tópico, né? Uma thread Para mostrar alguns designs que são muito idênticos, né? E vocês vão notar Quem joga Pokémon mais recorrente aí então Nem precisa ver isso aqui que você vai notar diversas semelhanças, né? O rosto aqui, cara, ficou muito igual Eu sei que eu acho que é o Meow É o Meow de Alô? Eu não sei, eu sou burro de Pokémon recente, galera Desculpa Mas vocês vão ver o rosto, cara O sorriso é praticamente idêntico, né? Aqui a gente tem semelhanças bastante no formato, né? Mas que muda algumas coisas ou outras Uma semelhança muito grande aqui, né? No agro Muito parecido mesmo Aqui o rosto, né? Eles falam que é parecido Eu não acho tão parecido Eu encontrei esse bicho agora, inclusive Que o Geratina Esse aqui não me lembrou tanto o Geratina Mas o rosto parece um pouquinho, tá? Mas enfim, cara Se vocês forem ver São muitas coisas muito parecidas, né? Como se fosse, sei lá Um Pokémon com uma skin meio diferente E... É meio inevitável não perceber isso, né? Só que a gente tem alguns pontos aqui, né? Que eu quero mencionar pra gente conversar, né? Porque o que acontece, né? Primeiro, que Pokémon, cara É muito Pokémon que existe, né? Segundo, é que a gente acaba tendo uma referência de Pokémon Muito forte Principalmente se o cara vai criar um jogo de Pokémon Ele consome Pokémon Então ele vai ter inspirações Vai acabar ficando na memória ali, né? O negócio E vai fazer igual E segundo É que, terceiro, né? Que o Power World Ele é um jogo meio paródiazona Então ele vai ter Pokémon parecido Ele é pra ser um Pokémon esculachado Um Pokémon meio zoeiro ali, né? Você tem, pô Os Pokémon pra trabalhar forçado Os Pokémon pra utilizar a Armitia lá É meio que feito com esse intuito mesmo, né? Então o fato do jogo ser igual ao Pokémon É algo que eu acredito ser proposital, né? E pra ser meio que uma paródia, tá? Só que assim Mesmo se não for a intenção Se os caras quiseram fazer um negócio bem parecido com os Pokémon Eu também não é algo que me incomoda não, galera Eu não sei até que ponto isso daí quebraria a lei, né? Porque os caras são japoneses também Eu não sei até que ponto isso quebra a lei Eu acredito que eles não deram esse mole, né? Eu acho que eles consultaram os direitos antes De lançar esses bichos aqui Então se não vai quebrar a lei nem nada Mano, não tem problema ser parecido no meu ponto de vista, tá? Eu vejo muita gente que é fã de um jogo De um produto No caso aqui o Pokémon mesmo Que fica se doendo Porque os caras estão fazendo um jogo E os bichos são muito parecidos com o Pokémon Às vezes eu vejo isso com outros jogos Ah, esse jogo é muito igual ao GTA Esse jogo é muito igual... Qual o problema? Se você gosta... Qual o problema ter mais jogos iguais àquele que você gosta? Eu não vejo um grande problema Às vezes ele não é inovador Mas não necessariamente o jogo não precisa ser inovador E pode ser igual aos jogos que a gente gosta, né? Eu não vejo nenhum problema disso Talvez eu seja muito mente aberta nesse ponto Mas eu não me incomodo Não tem problema, né? Desde que, sei lá Não infrijam nada aí, né? Cara Fique à vontade Pode ser parecido os negócios Não acho que seja algo nada demais, não, né? Pokémon é uma referência muito forte Nesse tipo de bicho Então, infelizmente, cara Querendo ou não Os bichinhos vão ficar muito parecidos aí, tá? Então esse aqui é o primeiro ponto de polêmica, né? Deste game E a outra coisa que eu vi muita gente aproveitar pra comentar É que Pokémon também se inspirou muito em Dragon Quest, tá? O Dragon Quest é uma série Tipo, é o pai do JRPG, basicamente Tá? E é muito popular no Japão E se você for ver aí, de acordo com esta imagem aí A gente tem muitas inspirações de Pokémon No Dragon Quest também, tá? Então Pokémon também se inspirou em algumas coisas E Pokémon hoje é uma referência mundial Então se surgir jogos igual Pokémon Eu acho que esse tipo de coisa é... Impossível não acontecer, né? Tá Parece muito, né? E outro ponto que reforça Que esse jogo realmente, né? Tá se inspirando de uma forma muito pesada em Pokémon Novamente, não vejo isso como problema São as questões dos outros jogos dessa empresa E aí fica engraçada a situação Eles têm um jogo chamado Craftopia E se você for ver o Craftopia, né? Compartilharam um vídeo desse jogo Ele é idêntico ao Zelda Barra... Ele é mais idêntico ao Genshin Impact Que é meio inspirado no Zelda também, né? Porque tem um trecho que postaram, cara Do cara saindo da caverna ali E entrando no mundo E, mano, quem jogou Genshin Sabe que esse é exatamente o mesmo relevo O mesmo mapa do começo do jogo É igualzinho, cara Eles fizeram muito igual Esse Craftopia, ele é tipo um Genshin Mas que ele tem muito foco também em crafting Fazendinha, essas coisas, tá? Assim como o Power World tem Então... É... É do estúdio meio que... Cara, pegar Copiar os negócios e modificar Fazer uns jogos meio like, assim Pô, vamos pegar um... Fazer um igual Zelda Só que adicionar esse elemento X É... No caso, vamos pegar um Genshin E adicionar também Um elemento de craft Um outro jogo que a galera também tava Mostrando que o estúdio Se copiou, barra, se inspirou bastante É o Nevergrave Né? E se você for ver Eu acho que quem jogou Hollow Knight Vê claramente a semelhança Que ele tem E o que eu falo É parecido o estilo artístico Os bichos são parecidos Se não roubou nenhum asset de Hollow Knight Né? Não pegou, roubou nenhum asset de Hollow Knight Eles fizeram o estilo parecido Mas eles mesmo foram lá e criaram Beleza, meu amigo Eu gosto de Hollow Knight Eu não conheci esse jogo Talvez ele vai jogar também Porque parece bonitinho Né? Então assim É um caso que eu não vejo Ser um problema Né? Se inspirar fortemente Num jogo que faz muito sucesso Né? Mesmo que ele fique muito semelhante Desde que a empresa pegou E fez os negócios Igual mas ela que fez Ela não roubou nenhum asset Nem nada Né? Tá? Mas basicamente Essa aqui é a minha opinião Sobre essa questão de cópia Do Power World Né? Mas a gente tem um outro ponto Que é sobre o uso De inteligência artificial Muitos estão acusando o game De não só isso Né? De eles estarem utilizando Também Inteligência artificial E aí é um negócio Que é um pouco mais problemático Talvez, né? Porque Inteligência artificial é um negócio Meio complexo A gente tem estúdios grandes Querem utilizar inteligência artificial Pra facilitar Mas continuar cobrando caro Nos seus jogos Né? Entretanto Estúdios pequenos Né? É um pouco menos Pior Talvez utilizar Ou Utilizar de uma forma De Pra auxiliar alguma coisa Uma inteligência artificial Porque são estúdios Que são bem pobres Né? Eles tem muito menos dinheiro Que um estúdio Uma Square Enix É diferente Sei lá Um estúdio com 20 pessoas Numa garagem Querer utilizar Algumas ferramentas De IA Pra auxiliar E você tem uma Square Enix Que vem no jogo A 60 dólares Querer utilizar IA Né? Então eu acho Que tem discrepância Nesses pontos Eu acho que O uso Nesses casos Claro Tem que ser algo Mais consciente Não tem que ser algo Tosco Né? Sei lá A arte toda do jogo É gerada por IA Eu acho muito tosco Se isso for acontecer Mas qual é o caso Que o pessoal Tá falando que o Power World Aí Tá utilizando Inteligência Artificial Né? Na verdade O que parece É que Eu ainda não encontrei Informações precisas Se de fato Se é comprovado Tá? Mas a gente tem Umas pistas aí Então o que acontece O A princípio A galera tá falando Que eles estão Utilizando Inteligência Artificial Pra gerar O conceito Dos bichinhos Né? Então o cara Vai lá Vai lá Pra Inteligência Artificial Gera um Pokémon Estilo elétrico Pra mim Ele vai e gera E ele pega E se inspira Nesse desenho Gerado pela IA E transforma Dentro do jogo Num boneco 3D Cria os negócios Pra ele Esse aqui Que tá sendo acusado Do jogo De utilizar Inteligência Artificial Né? Na criação De bonequinhos E por isso Que às vezes Acaba tendo Coisas Muito parecidas Não de Pokémon Já vi de algumas Outras obras Como Yo-Kai Watch Por exemplo Né? Sendo pegas Porque a IA Ela utiliza referências Né? Ela não cria 100% Pelo que eu saiba Ela utiliza Várias artes De banco de dados Que ela tem Né? E por isso Que acaba Algumas coisas Ou outras Sendo descobertas Muito parecidas Né? Mas isso daqui Não tem uma prova 100% concreta Porém Tem uma coisa Bem interessante Uma imagem Bem interessante Né? Eu vou mostrar Aqui pra vocês Que é essa aqui Né? Que é do Takuro Mizobi Do Craftopia Ele é o desenvolvedor Né? Do Do estúdio Do Power World Eu não sei se ele é Desenvolvedor Também no Power World Eu acredito que seja Também, né? Porque é um estúdio Pequeno E ele já mostra Ali Né? Um alto interesse No uso de arte Pro IA Né? Ele fala aqui Num dos tweets Né? Que a IA desenvolveu Evoluiu tanto Né? Que ele Não consegue nem Diferenciar mais Qual dessas duas artes Aqui Eu acho que ainda Tá pequena a tela Pra vocês Né? Vou aumentar aqui Galera Qual dessas duas artes Aqui Né? Que vocês estão vendo É Pokémon Né? Ele não sabe Você realmente Quem não conhece Pokémon Não sabe diferenciar Porque aí Evoluiu muito Né? E ele fala Que viu Né? Sobre jogos Em GPT-4 Esse ano Né? Se você passar o filtro Da IA Imagem É... Não é mais uma coisa Específica Então talvez Problemas de copyright Seriam resolvidos Então tipo Ele comenta Sobre você utilizar IA E você burlar Copyright Né? Que seria o caso Do Power Word Mesmo Tá? E ele até O próprio estúdio deles Possui um jogo Disso né? Que é IA IA Art Impostor Né? Que é um jogo De geração de imagem Eu acho que você tem que descobrir Quem é Quem tá usando IA É uma parada dessas aí O jogo Tá? Então assim A gente consegue ver Que o próprio criador Ele flerta muito Com inteligência artificial Nos seus jogos Tá? Assim Inteligência artificial Vai ser o futuro Pra criação de muitas coisas Eu acho que Infelizmente Ou felizmente Né? É algo que vai rolar Eu só espero que Né? Seja algo de forma Mais consciente Que talvez Se limite um pouco mais A estúdios Com menos orçamento Talvez pra você criar Uma Uma concept Ou algo do tipo Né? Porque eu acho errado Por exemplo Você ter um jogo De você pagar 300 reais E você ter uma dublagem Pro inteligência artificial Então pô Você desconta Esse valor do orçamento O que é difícil As empresas quererem fazer Né? Elas vão querer Produzir mais barato Utilizando IA Mas vão querer Cobrar o mesmo valor Então assim É uma questão Muito complicada Né? Eu não manjo 100% desse tema De IA e tal Né? Mas é realmente Algo meio complicado O jogo é barato É? Mas é algo que Assim Dependendo do nível Que esse jogo Tá utilizando IA É um negócio Meio triste Né? Eu espero que A partir de agora Pelo menos Que pô O jogo tá batendo Um record Tá ganhando uma grana Boa Né? Que eles Convertam isso Num desenvolvimento Mais consciente Desenvolvimento Mais livre De inteligência artificial Aí se for o caso Né? Pra eles Melhorarem o jogo Enfim O Power World Ele é um jogo divertido Eu acho ele divertido Ele não é um jogo Inovador em nada Né? E a gente consegue ver Que esse é o Modus da empresa Ali É o estilo dela Ela vai pegar Várias coisas Que podem dar certo Então ela pegou Pokémon Aí ela misturou Tem gente falando Tá misturando um pouquinho De Fortnite Eu não senti muito Fortnite não Mas enfim Aí pega o mundo aberto Ele parece um pouquinho Tem várias coisinhas de Zelda Né? A escalada e tal Você tem os craftings Que é igual Muitos outros jogos Que a gente tem de crafting Tem trechos Cara Vou colocar as imagens Aí que eu vi Eu falei Cara Eu acho que é coisa Na minha cabeça Porque eu sou meio Souls viciado Viciado no Souls Mas teve duas coisas Que eu encontrei Depois postaram também Uma igreja E uma areazinha Que cara É muito igual É o The Ring Por exemplo Então os caras Pegam elementos De vários jogos Que deram certo E colocam ali Funcionar Se funcionar Funcionou Se não funcionar Não funcionou O Power World Funcionou Galera gostou E se você for parar Pra pensar nessa questão Vários jogos são assim Os Souls Eles nunca foram Sempre já falei aqui no canal Eles não são 100% inovador Eles juntam várias mecânicas Essas mecânicas Casam e dão certo O Zelda Não é 100% inovador O Breath of the Wild Pra frente Ele mistura O Paraglider Não foi o Zelda Que inventou Você já tinha planadores Em jogos O Escalar Com Barra de Stamina A gente tinha Shadow of the Colossus Por exemplo Mas o Zelda pegou Juntou essas mecânicas Deu um arzinho Pra ele ali E funciona muito bem É um jogo muito bom Eu adoro o Zelda É um dos meus jogos Favoritos da geração passada Então assim O mundo é assim Galera O mundo é assim A galera Pega no pé um pouco mais Talvez Pro jogo Ser meio que De uma Espelhado de uma franquia Que é meio que É basicamente um monopólio Porque a gente não tem concorrente Pokémon não tem bem Um concorrente de jogos Então acaba que Pesa mais Diferente de Sei lá Jogos de ação Aventura Que existem vários Iguais Então se um copia o outro A diferença não é tanta Assim Nesse caso Acaba pesando mais Do meu ponto de vista Mas O uso de ar Infelizmente é algo Que eu acho Meio ruim Dependendo do nível Que foi usado Se for de uma forma De assistência Porque é um estúdio pequeno É mais ok E é um jogo Que está mais barato Também Se fosse 60 dólares Eu ia estar condenando Bem mais Esse problema Mas A questão de você ter Pokémon Os paus iguais Os Pokémon É algo que de fato Acho que não me incomoda Não deveria incomodar Deixa para incomodar Talvez a Nintendo Que está bilionária Se tiver alguma coisa errada Eles vão mudar E vão alterar Do jeito para ficar correto Eu acho Mas basicamente É isso aí que está rolando Com o Power World E deixa aqui a opinião de vocês Eu fico por aqui Se você tem gostado desse vídeo Um beijo Um abraço Um beijo Um beijo Até a próxima Tchau Tchau